A gente está indo num pé no nosso país muito estranho. É aquilo que eu estou comentando sobre o nascimento do novo ensino médio, que já nasceu velho, porque é um excelente projeto do papel. Continuando a novela da história minha como professor na escola, e quem está acompanhando os outros vídeos, veio a chegada da nova diretora, que veio na verdade corrida de uma escola, porque ela ia ser morta lá. Um colega professor que está aposentado, mas voltou a lecionar porque estava difícil a coisa, ele voltou com o professor substituto e ele me disse, André, aquela diretora fulana lá, ela é um nojo, ela ataca os professores direto, ela ataca os professores. Mas ela ataca os professores como uma ditadora. Ela vai para cima do professor para impor a lei. Mas antes de nós continuarmos isso, eu vou ter que trocar essa bandeira aqui, porque vocês lembram que a nossa bandeira sempre tem escrito Ordem e Progresso, né? E a CNN tem uma especialista chamada Basília, acho que até o nome da desgraça da mulher saiu errado, e ela é especialista das especialistas. Para criticar o presidente Bolsonaro, ela falou que o presidente Bolsonaro, como é machista, numa hipersexualização no discurso dele, ele comentou que o que está escrito na bandeira do Brasil é independência ou morte, e não impotência é morte. Então essa bandeira não vai mais, né? Vou ter que trocar essa bandeira, porque a especialista das especialistas, sabe menos do que a minha netinha, que ainda não está no primeiro aninho, ela ainda está no pré-jardim. Até a minha netinha pequenininha comentou, pelo que na hora eu não estava gravando com o celular. Um bebê comentou, trocou a bandeira do Brasil? Quer dizer, se um bebê comentou, imagina o ridículo que essa CNN, Cidadão, Folha, como... Gente, eu tenho diploma, curso de datilografia, eu fiz o curso de mecanógrafo, não existe mais. Acabou. Quando surgiu o computador, quando o computador surgiu, não, quando o computador se tornou popular, eu sou dessa época, a gente fazia, eu tive TK 80, usava-se um gravador Aico, porque ele tinha o agudo, e os programas vinham em fita, e vinham os livros para você programar, você tinha que fazer o seu programa. Depois foram surgindo as linguagens e foi ficando automatizado. Aí, quando começou a chegar os periféricos, chegou a chegar a impressora, chegou a coisa, a primeira coisa que eu fiz, comecei a fazer os próprios cartãozinhos de visita, os cartãozinhos de apresentação. As gráficas, claro que não vai, mas eu, o meu dinheiro, e como eu fiz, centenas de outras pessoas, milhares de outras pessoas, ou milhões de outras pessoas, também começaram a fazer. Começaram a fazer os próprios talonários, começaram a fazer talãozinho de balcão, começaram a fazer várias coisas, Acabou a gráfica, eu trabalhei numa gráfica, trabalhei numa máquina chamada Minerva, que ela era automática, porque lá era com motor, a gente trocava os papéis com a mão, assim, era uma coisa muito antiga. Já passou, se tiver uma daquelas ali, é só como relíquia. A máquina de escrever, passou, o meu filho um dia, ela chegou lá no fórum, estava uma máquina de escrever, que no fórum a gente ainda tem umas máquinas de escrever, porque às vezes precisa corrigir uma letra, aceitar qualquer coisinha, e no computador não vai fazer mais. Então a gente passa o brinquinho e troca a letra de posição, na máquina de escrever. Aí, acabou, a máquina de escrever acabou, e o Patrick quando chegou lá, ele olhou assim, pai, isso aqui é impressora do teu tempo? Ele ficou encantado de ver a máquina de escrever. aí, aí a colega colocou uma folha pra ele, nossa, ele escreveu o nome dele, ele ficou alucinado de ver aquilo que, era com as mãos assim que mexia, né, hoje não tem mais, hoje não precisa nem escrever, se não quiser, tu usa o programa chamado Falador, e o programa escreve pra você. Tem um corretor que corrige o português, ou seja, tudo tá ficando obsoleto. Quanta coisa do passado deixou de existir? O jornal também acabou. A TV está acabando, gente. Não vai dar mais certo. Então o jornal tá inventando, eles tão atacando, eles tão inventando matéria falsa, eles querem qualquer coisa pra chamar atenção. Aí agora eles tão atacando uns aos outros, visando trazer notícia pra si, e não vai trazer. Acabou, gente. Já era. E não é o presidente Bolsonaro que é o culpado, não é o governador, não é nada. Essa penca de retardados que trabalham como jornaleiros, jornaleiros, não jornalistas, que diz qualquer bobagem, não, mas eu tenho a carteirinha do registro do jornalismo, tu não tem carteira mais nada, tua carteira não vale, putz, não vale papel higiênico usado. A tua faculdade não vale mais nada. Então, agora eu tenho visto os outros jornais atacando um dos quadros da Jovem Pan. Eles querem censura. Falaram tanto das ditaduras que aconteceram no Brasil, nunca houve ditadura, mas querem censura. Querem censurar uns aos outros pra quê? Pra ficar sozinho no lugar. O YouTube ainda é forte, porque o YouTube ainda chegou primeiro, e ele tá na frente, mas ele vai acabar. Porque já está chegando vários outros bem melhores que o YouTube. E ele vai acabar, e o Google sabe disso, então o Google tá atacando de outro jeito, mas ainda no Brasil estão atacando, investindo num governo de um criminoso que roubou o país, que mandou matar gente, que fez uma desgraceira que fez no país, estão apostando nele pra voltar a pegar dinheiro público. Só que agora o Google comentou num outro dia numa reunião, numa conversa entre eles lá, que o que ele aprendeu com o Bolsonaro foi que não precisa dar dinheiro nenhum pra imprensa nem partista, e eles não estão se tocando disso. Ele também foi bem claro, disse assim, nós conseguimos plantar o ódio do Brasil e esse cara tá quebrando isso. É, gente, é só olhar a quantidade de gente que sai quando o presidente Bolsonaro está na rua. e saiu milhões de pessoas, mas milhões de pessoas. Aí eu tu... tu...